Compras os teus jogos mais baratos, com 3% de desconto. Podes ainda ganhar 5% de todas as vendas que fizeres, se te juntares à equipa Tommyknight e Kinguin. Junta-te a esta equipa vencedora. Passa na descrição e sabe mais. Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch. A limpeza cheater ao mais alto nível, by Tommyknight. Pois é pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a um epic vídeo. E estamos aqui para banir cheaters. Estivemos juntos hoje no último Overwatch e não, ou sim, se não sabes vai ver. É o que eu gosto de dizer, Zez, porque vale a pena. Se já sabes, já sabes o que eu estou a falar, portanto não é novidade nenhuma para ti. E vamos então aqui analisar mais um Overwatch. Como vocês sabem, eu gosto de fazer sempre um escrutínio, escrutínio ao mais alto nível, para não falhar nada e não escapar nada. Vamos então a isso. Estão demorando-me carregar os Overwatch, não percebo muito bem porquê. Mas, ok. Olá, temos aqui o The Cash. The Cash. I love this map, my friends. Ok, suspeito. Portanto, 17, 12, 44. Score até agora normalíssimo, sem qualquer tipo de dúvida. 9, 8 estão empatados. Portanto, eles ganharam aqui o Pistol Round. Perderam a seguinte com bomba. Defuse. Perderam 5 rounds seguidos. Ganharam mais 3. Então, empatados também nas vitórias e nas derrotas. Bem, vamos ver então o que é que se passa com este gajo. Porquê é que foi reportado. Temos aqui 100% headshot. Atenção, 100% headshot. Vocês dizem, ah, está ali não sei o quê. Pois, 100% headshot. Só matou um, também. É óbvio que tem 100% headshot. Bom, vamos a isso. Tem tudo a ver com amostras, és? Statisticamente, 100% headshot, se só matam um, é normal. Tem tudo a ver com a dimensão da própria amostra. Vamos então continuar. Vamos então ver o que é que nos reserva este gajo. A meu ver, para começar uma análise superficial, tem as melhores skins, as skins mais usadas, as skins mais famosas do CS. E isso já quer dizer alguma coisa. Dois, quatro. Espera lá, já agora é só uma questãozinha. É só uma questãozinha. Portanto, ele tem 2.300, estão, é que eu tenho... Ok, então ele está a diga-lhe certo. Ok, só um nosso é que tem uma capa. Provavelmente ganha o do round até agora. Não. Ele não está a conseguir matá-los. Pois não está e morreu. Morreu. Vamos a isso. E agora já tem a W. Os gajos estavam a poupar para a W. Vamos então ver agora o que é que se passa com este gajo. E mete autoclantos uma skin. Normal. Default skin. Uou! Profissional. Temos profissional. Terá sido pre-fire. Terá sido qualquer coisa. Ui, 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 ui. Que ela viu ali o gajo. Ui, ui, ui. Não. Para já. Tiro normal. Nada aí de extraordinário. Nada aí de extraordinário. Mas a mesa está sendo um bocadinho a padrão. Olha, olha, olha. Está a apontar para onde? Está mais ou menos a calcular. Ou nem que eles... Eu acho que ele está a calcular, Zez. Eu acho que ele está a calcular. Puma. 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 Ora aí está. 10-9. Portanto, eles estão a perder neste momento por 1. Vamos ver se conseguem ganhar ou não. Vamos ver se ele liga as cheats ou não para ganhar ou não. Portanto, já temos aqui o headshot a 50%. Matou outro gajo e não foi para o headshot. Portanto, já baixou. Obviamente, como eu vos disse, tem tudo a ver com... Este gajo vai aparecer e vai levar um tiro. Ora aí está. Ele aparece sempre ali. Ele também faz sempre a mesma jogada ao dart. É normal que... Vocês têm que tentar ir a buscar. Olha, já viu lá a pistola. E dispara. E mata mais outro. Ui. Ainda lhe acertou. E acertou-lhe duas vezes. O segundo foi furado. E assim mata. Muito bem. Está a jogar normal. Não diria que esteja a citar. E morreu ali porque não estava a vê-lo. Bem, neste momento não tem nenhum tipo de acusação e de suspeita. Neste suspeito. Portanto, aqui uma redundância um bocadinho naquelas do... What a Barra? O Eribirib. Oh, 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 oh. Vocês já sabem bem. Conhecem. Olha, fez drop aqui a AWP para ele. Porque ele joga da AWP. Não matou. Não atingiu. Não matou. Não atingiu. Não feriu. Aliás, não. Não feriu. Foi o fogo que o feriu. E subir aqui é profissional a fazer parkour. E vamos ver se ele consegue fazer aqui uma coisa no ar. Atenção. Aqui no ar já temos dois gajos. Um no squeaky e um na main door. Pumba. Espera lá que agora vou... Hum... Eu acho que ele faz um bocado de pre-fire, Zé. Eu acho que ele faz um bocado de pre-fire. Deixa lá ver como é que ele... Exato. Olha lá, segui-lo. Não. Vá lá. Não. Não. Dois tiros. Normais, diria eu. Normais. Normais. Pois é. Pois é. Estes coisas que... Que são interessantes, não é? Aquelas... Porque a maior parte... Ali dá para subir, mas... Há muitos sítios onde dá para subir e onde dá para wallbanging, fazer wallbanging, que não são utilizados, nem para profissionais. Estes critiques de arma é um bocado esquisito, Zé. Porquê? Porque no calor da ação, no calor... O objetivo é ganhar o raal, não é estar a fazer coisas bonitas, portanto. Se for proporcional, se for propício, digamos assim, ok. Se for propício, está a tentar fazer bunny obs. Bem, neste momento não vejo assim nada de extraordinário, sinceramente. Até estou a achar um bocadinho seca a cena, porque... Não me parece estar com alguma coisa, sinceramente. Esta foi um bocado... Coincidência, diria eu. Coincidência a mais, talvez. Mas não. O que é que eu pensei? Que ele fizesse para aim, para aquele gajo... Ele passou atrás do... Olha, olha... Oh! Nem o estava a ver. Nem o estava a ver. Mas vamos considerar... Porque é que eu vou considerar que... Este tiro, e unicamente este tiro, eu acho que ele não está a citar. Porque a smoke, como vocês sabem, é diferente. A smoke que eu estou a ver neste momento, é diferente da smoke que ele está a ver. E é diferente da smoke que o inimigo estava a ver. Portanto, isso é nas smokes, no canto das smokes. Atenção, não é no meio da smoke. É no canto... Nos cantos das smokes, a smokes é diferente para cada pessoa. Porquê? Porque são particles, são partículas 3D, num ambiente 3D, que é o motor. E... E ele manda efetivamente uns tiros assim um bocado para os estranhos, mas... Está a ser de diffing também? Ah... Pois é. Pois é, ele de repente... Virou profissional. Profissional, é. Não, mas para já, até estou a obsejar, vejam lá. E estou a fazer este vídeo de dia, vejam lá. Desculpem lá, mas olhem. Teve que ser. Fazer este vídeo de dia, este noite, noite. Agora vai aparecer, será que ele vai aparecer agora exatamente? Não, já os viu, a sério. Vamos ver como é que isto está a correr. Olha, 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 olha. Assinem. Deixa lá ver se o gajo aproxima-se, que é para eu vos explicar. Assinem. Ora, agora está outro pique. Bom, agora é um bom exemplo. Porquê é que ele não picou para aqui, quando saiu a primeira vez e picou para ali? Vocês dizem. Ah, e tal, eu vi no mapa. Claro que vi no mapa, mas ele ver no mapa. Não é? Ele ver no mapa. Ele, a ponta vermelha está aqui e, representativamente, ela pode estar aqui como ali. Ok? Portanto, ah, um bocado estranho. Um bocado estranho. Um bocado estranho. Vamos ver se dá mais alguma, alguma recaída. E agora este é full crawl. Eita, eu vou meter isto mais lento. Claro que vai meter. Claro que vai meter. Eu acho que ele está com um leque, vocês. Eu acho que ele está com um leque. Eu acho que são pre-fires demasiado... Não tenho a certeza, como é óbvio. Ainda não tenho a certeza, mas se ficarmos por aqui... Ah, ok, já percebi o que é que ele foi, Griffin. Se ficarmos por aqui, ia dizer eu, não lhe vou dar o leque porque não tenho a certeza. Mas parece-me que Griffin já vai levar, sem qualquer tipo de dúvida. O round ainda não está terminado. O Violet ainda está vivo. E ele matou o seu colega, sem qualquer tipo de razão. A meu ver. A meu ver. Pode ter chamado as coisas todas e mais algumas. Não se matam colegas porque não vale a pena, vocês. Não vale a pena. Ele olhou para lá, na boa, na picking. Vamos ver se ele vai lá buscar ou não, não deve ir buscar. Deve ter sido só Griffin isto, vocês. Deve ter sido só Griffin isto. Provavelmente. Ok. Até agora está tudo tranquilo. E ele tem aquele... Ele tem o scripting ali. Ele tem o scripting para dar 360. Ele tem o scripting para dar 360 no scope. Que é um scripting que dá a volta completa ao boneco. Portanto, e o scripting vai levar também o scripting. Tenho imensa pena, mas vai ter que levar o scripting. E Griffin. Scripting e Griffin neste momento. Olé. É... Então viram? Viram? Viram aí o scripting que alusa? Viram? Yeah. Scripting. Ainda bem que estás a mostrar que assim vai já de... De ban, my friend. Scripting e Griffin. Scripting é considerado shit. Ok. Portanto, não se desenganem. Não tentem meter scripts de ban e ops e etc. Porque vão de ban e depois chorem. Bom, este gajo sem qualquer tipo de dúvida está a fazer major, minor description griefing. No doubts about it. And... External assistance. Este aqui, completamente insuficiente. Zés, espero que tenham gostado de mais um epic vídeo. Já sabem. Deixem o vosso mega like. Partirem as vossas redes sociais. Um grande abraço para vocês. E já sabem. Fiquem, bye.